Onde você achou isto ? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado Onde vocês tinham que receber Ou antes deiverem o ca handout Investidas Se sentinando BIOM Boas pessoal bem vindos ao canal dos games suíços,vamos jogar aqui uma partida na nefosspeed world offline mas já está perto de estar online Pelos boatos,já vamos poder jogar uns com os outros,não é a mesma coisa com online mas já dá para a pessoa jogar com outras pessoas é diferente Mas por enquanto é offline Este foi o cargo que eu ganhei Na corrida Ganhei este cargo,não vídeo passado se viram Então agora vamos escolher aqui o outro Vamos esconder qual acho Este é fixe,este é muito louco Mas eu estou numa de comercial aqui O Audi Não tem,não tem,não tem Aqui neste é uma coisa que tem de bom que a gente pode comprar os carros e cura Vamos comprar aquele lance,Oço Bias Vamos comprar o Oço Bias que eu gosto muito do Oço Bias Pessoal,likezinho no vídeo e subscrever o canal Agradeço Para eu continuar a fazer aqui um vídeozinho de que amanheço para vocês Não sei se vocês gostam ou se não gostam Se gostam podem dizer E se gostam também podem dizer Quero que eu Quero que eu saber O que fazer O que fazer não é Não é assim pessoal Acho que sim Nitro cooldown aqui Outro nitro cooldown Sembra pois Nitro cooldown em comportura É um nitro 3 e um nitro power O que foi Naquela Que está aqui Que está aí Assim na força Aqui não vou não dizer nada Aqui podemos meter aqui uns Um nitro 100% Pode ser É realmente Pode ser Um 100% também pode ser Esta montagem Há peças Há outros vídeos que tem peças melhor Quanto é todas aqui Cheguei sobra Cheguei sobra para chegar à classe S Para chegar Esta aí é uma classe S No quino No quino na classe S para ver isto 758 JESUS Isto isto não é um cara Isto é um monaco Isto é um mito Isto é um mito Um carro é um mito Agora está Vamos ver a ver o que isto é Como é que isto faz Como é que isto faz Como é que isto faz Isto é um mito Espio Agora há que fazer uma prova aqui com a machine Ó o caso Pode ser arte Vamos a ver como é que isto corre Um saldo likezinho Like, 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 muito like Gosto de likes Vamos ver como é que isto é, vamo lá Só que um cronk shot zeta Máquina, máquina E já batido, já sabia Oh, que virou demais Boa abridinha Não está fácil Aqui não, aqui não Aqui não era isto Vem, negrito Criado-criado Nem os animais E... Não, Estefim, não é.. Seros Onda Ah que andalácia sim senhora Andalácia Vem mesmo atrás Mesmo atrás Faaaaaaa Quase só quase Sacaron Mas com Maclaren não f**a Perder pro Maclaren não f**a Apo Andar azar agora Ça先 lá Ilaltra Alto Para que o nato Melhor até o outro Eu ganhei o caro finestre Vi aqui um pequedante Dava muitas peças Deixa eu ver se eu lhe contar que é uma boda cutinha Que é uma cuta 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 Mas eu não sei qual é agora São tantas É da chicken Então eu não sei o que ele está com o pessoal Seja aqui Vamo do Paimon Vamo do Pai Vamos fazer esta, espero que não corra com um só, mata-se só os outros, mata-se só antes desta. É o melhor. Mante-o, marquem os gatos que não. Devia-se ir ali por dentro, só que eu não vou porque o meu teclado está muito... Instalei um programa qualquer aqui para as teclas ficarem mais rápidas. Agora é um sacrifício para jogar, irmão. Ixi, eu não lhe digo nada. Caralho de cabeça. Depois dá um toque na tecla, já está a vida toda. Isso, mata-me todos lá. Aqui era o Toninho, mas eu bati aqui, não era? Era bem assim ou não? Parecido. Ficou parecido, parecido, parecido. Toninho é que sabia fazer muito bem isto. Desculpem lá pelo áudio, eu sei que não sai nas melhores condições, mas... Fiquei sem micro. Fiquei sem micro do meu headset. Peço desculpa por isso. Faço o que posso. Com muito pouca coisa. Isto é que ser. Quem gosta... Quem gosta faz com o que pode. Não é nada. Não é nada. Esta ganhei. Esta ganhei. Ah, ah. Porsche, Porsche. O que é isso? Lança e lança. Estão todos? Vamos ver o que é que eu ganhei. 9 mil de cash. Pessoal, qual é que estão a terceira? Quero ver esta aqui. 50 times slingshot. 50. Ah, vamos. Agora para acabar. Que é acabar em grande. Sabes? Tenho que acabar sempre mesmo. Porque eu adoro esta pista. Adoro, adoro. É mundo do barril. Como se costuma dizer. É do barril. Vamos lá. Mais em baixo. Tchau. Meu Deus. Vai ele. Má que não. Má que não. Isto é bom e é mau. Dá-lhe. 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 Mal toque na tecla. Ele vira logo. É a minha cola. O que é que queres? Se não fosse um português. Estava aqui de baixo. Se ainda não. De onde é que vocês querem? Um lance. Isto não é lance. Este não é ligado. Mostra-lhe como é que anda. 360. Não brincas com isto. Isto anda. 363. Ganhei um Lamborghini sexto. Elementa. Forro. Xero. 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 Não há onde. Um Porsche. Xero. 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 Isto é que é um carro. Isto é um carro de máquina. Bem. Esta última vez que cá vi. Dê-me um carro. E olha o que é que me vai dar. Na primeira. Bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Bons vídeos. Bons jogos. Tchau. Tchau.